Muito bem, gente. Eu vim aqui para falar sobre o tema que me propuseram, que é enfrentando tecnologias disruptivas no mercado financeiro. Eu queria começar por fazer uma pergunta. Será que é possível enfrentar tecnologias disruptivas no mercado financeiro? É uma coisa que a gente vai conversar ao longo dessa apresentação. Me parece muito grande para enfrentar, mas vamos entender o que são essas tecnologias disruptivas primeiro, que ambiente cria essas tecnologias no mercado financeiro e depois a gente volta para essa questão. O mercado financeiro, basicamente, é formado por fluxo de informações. Todo o dinheiro que entra, que sai, todo o pagamento que é feito, tudo isso é fluxo de informações. No mercado financeiro não tem produto físico. Portanto, a tecnologia, obviamente, afeta já há bastante tempo muito esse mercado no qual nós, do Banco Futorantim, estamos inseridos. Os bancos, em geral, têm trabalhado muito em tecnologia, justamente percebendo isso ao longo das últimas décadas. Então, os bancos estão fazendo vários projetos e têm dado resultado. Obviamente, grande parte das transações hoje ocorrem em devices mobile, em celulares ou em internet. Se a gente somar esses dois, na data de hoje, isso passaria quase de 70% das transações feitas no mercado financeiro. Mas isso que acontece aqui e lá fora não tem feito os clientes ficarem mais confiantes nos bancos. De fato, pesquisas mostram que os clientes confiam muito mais nas empresas de tecnologia grandes, como é o caso da Amazon ou do Google, do que nos grandes bancos, como mostra esse slide que vocês estão vendo aqui. E não é de hoje, né? O Bill Gates já dizia que o negócio bancário é necessário, mas os bancos não obrigatoriamente são necessários. Então, isso já vem de muito tempo, né? Já vem essa percepção de que o mercado financeiro pode ter uma disrupção por questões tecnológicas, já vem de muito tempo. Apesar disso, os bancos brasileiros têm uma concentração enorme do mercado. Esse slide mostra para vocês que mais de 70% dos ativos do mercado financeiro estão na mão de quatro bancos. Então, por que acontece isso? Porque, tendo esse ambiente tecnológico que permite disrupção, os bancos têm essa defesa, né? Estou ilustrando aí por esse castelo que está aparecendo. Essa defesa dos bancos vem de alguns fatores, principalmente fusões e aquisições que aconteceram, o expertise que esses bancos têm desenvolvido ao longo do tempo, conhecimento dos produtos. A própria regulação, porque o regulador, no intuito de proteger o sistema, ele vai criando uma série de obstáculos regulatórios para os bancos que vão se adaptando e esses obstáculos que causam problemas para os bancos, mas os bancos são obrigados a se ajustar, causam também, criam também uma barreira de entrada para outros players nesse mercado, bancos menores ou empresas. Então, isso acaba protegendo um pouco o negócio desses bancos. E, por fim, a escala gigantesca de distribuição, principalmente na captação que esses bancos têm. Então, quatro mil, cinco mil agências, todos esses grandes bancos têm no país e isso dá uma escala de distribuição. Esses fatores, todos em conjunto, protegem bastante os bancos e permitem essa concentração bancária. Mas essa defesa não vem de graça, né? Todos esses grandes bancos têm estruturas de comitês que vão crescendo, crescendo, vão trazendo mais burocracia. Às vezes é até difícil desenhar todos os processos que existem nesse banco, de tão grande que são, né? E aí, tão complexos que são. Eu desenhei um pouco isso aqui, né? Para representar. E isso tudo torna, nesse caracolzinho que vocês estão vendo, esses bancos, apesar de com escala, defendidos, muito lentos para tomar decisão. E aí, quem trabalha em banco ou em empresas muito grandes, né? Já teve essa experiência, né? Não é à toa que o Gilbert reflete tudo o que acontece em escritórios. Então, esse tirinha mostra muito bem que trabalhar num banco pode trazer bastante dificuldade para aprovar um projeto, para seguir uma coisa em frente num banco grande. E você, então, acaba desistindo, cria até uma cultura de, em parte, de uma certa acomodação, né? Se isso não for trabalhado. Então, no balanço entre essas defesas que o banco tem e essa inflexibilidade que elas trazem, até há pouco tempo, essas defesas ganhavam de longe. Tanto que os bancos têm um retorno muito bom. Mas isso tem mudado. Por quê? Porque o comportamento das pessoas está mudando, né? Você vê as pessoas indo em shows hoje e gravando tudo. No mesmo momento, compartilhando com todo mundo, daqui a pouco nós vamos ver shows holográficos, né? Com o desenvolvimento da tecnologia. Então, as coisas estão andando muito rápido e isso tem mudado o comportamento das pessoas. E tem mudado também a expectativa dos clientes. Hoje, para você ter um cliente encantado, você precisa de um fator que a gente chama de fator UAU, né? E esse fator UAU está cada vez mais difícil, porque toda essa mudança de comportamento tem elevado a expectativa dos clientes. Quem consegue o fator UAU é quem tem experiência. Então, aqui eu trouxe um slide mostrando que, por uma coisa tão comodite quanto o café, você tem uma diferença gigante de margem, de possibilidade de cobrar, dada a experiência que você consegue dar. Nespresso e Starbucks dão uma experiência fantástica e, portanto, tem condições de ter um fator UAU aí no seu produto, né? Então, a gente tem que pensar um pouco isso no mercado financeiro. Como que a gente obtém essa experiência? E aqui tem um slide um pouco poluído, mas eu queria pensar algumas coisas, né? Aqui esse slide está falando dos millennials, né? Que são a geração Y, nascida desde 1980 até 2000, que compõem grande parte dos clientes que estão entrando no mercado financeiro como consumidores agora. A expectativa desses clientes é ainda maior do que em geral. 73% desses clientes, aliás, desculpa, 71% desses clientes preferem ir ao dentista do que ir a uma agência bancária, né? Grande percentual, 80%, 90% está conectado na internet e em redes sociais. E mais de 50% desses clientes prefeririam fazer os seus negócios bancários com empresas de tecnologia que eles já conhecem. Então, isso dá uma boa noção de como o comportamento dos clientes está mudando. Além do comportamento dos clientes, existe uma dinâmica exponencial hoje em dia. Toda a sinergia entre essas tecnologias que estão surgindo, ela torna o desenvolvimento de uma nova tendência exponencial. E a gente está acostumado com mundos mais lineares, com tendências mais lineares. Então, muita gente já há algum tempo é surpreendida pela exponencialidade do que está acontecendo no mundo. E aqui está bem traduzida essa exponencialidade no tempo que demorou para cada uma dessas tecnologias que estão no slide atingirem 50 milhões de usuários. Nota-se claramente que essas últimas, como é o WeChat, nós vamos falar um pouquinho mais do WeChat à frente, quanto tempo demorou? Quatro meses para atingir 50 milhões de usuários. Então, isso tem acelerado muito no dia de hoje. Então, isso coloca um desafio para o mercado financeiro. E todas essas tendências, eu pincei algumas que são mais ainda relevantes para o mercado financeiro que tem a ver com esse mundo exponencial. Nós estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, e toda a questão de controle por essa nova tecnologia de ledgers distribuídos. E nós estamos falando aqui de automação, através de inteligência artificial e robótica, e de toda a transformação digital. Eu recomendo muito a leitura desse livro, que é de 2014, mas ainda é bastante atual, que é Organizações Exponenciais, onde vocês vão ter muitos dados, não só para o mercado financeiro, mas em geral, sobre essa transformação que está acontecendo. Voltando um pouco para a transformação digital, como um desses itens, eu vou passar um pouco sobre cada um deles. O WeChat é um bom exemplo. O WeChat hoje tem mais de 950 milhões de usuários na China. É espetacular o crescimento do WeChat. Você entra no WeChat, você busca um restaurante, você busca alguém para limpar o seu cachorro na sua casa, um serviço qualquer, você chama um táxi, você compartilha informações. Tudo que você faz no Facebook, em vários aplicativos, no próprio WhatsApp, você faz no WeChat, ele integrou tudo isso e com pagamento. Então, hoje na China, se você for para a China, você não vai conseguir pagar nada com o seu cartão de crédito plástico. Eles só recebem pelo WeChat e pelo Alipay, que são dois sites de pagamentos grandes. Então, tudo acontece por celular na China. Então, é um salto muito grande. E a transformação digital em todos os lugares do mundo, claro que a China tem as suas peculiaridades, traz essa questão. Vamos falar um pouco sobre blockchain. Eu não quero entrar muito em detalhes, mas os ICOs, que são os Initial Coin Offers, que são possíveis graças à tecnologia do blockchain, estão explodindo. As empresas, as fintechs, estão conseguindo dinheiro diretamente dos investidores como eu e você, no mundo todo. E isso tem sido exponencial. Já tem quase 7 bilhões de dólares em dinheiro de todos nós no mundo, diretamente via ICOs, compra de tokens, para empresas que estão desenvolvendo seus próprios negócios no mundo, como mostra esse slide aí, dessa distribuição de ICOs. Internet das coisas. É outra tendência gigantesca no mercado financeiro. A gente estima que no ano de 2020, haverá mais de 50 bilhões de devices ligados à internet. Sensores, celulares, câmeras, tudo isso ao longo do mundo. E isso cria, junto com a interação toda dos clientes no mercado digital, nos sites, uma quantidade gigantesca de dados. A gente está estimando que em 2020 o mundo vai ter 44 zettabytes de dados. Isso é muita coisa, porque um zettabyte é um trilhão de gigabytes. Então, tem gente falando que nos próximos oito anos vamos chegar a 150 zettabytes. É uma quantidade de dados gigantesca, muitas vezes desestruturada, não aquele dado que a gente está acostumado, tabelado, tudo direitinho. Então, precisa de novas tecnologias para trabalhar com esse dado e é também uma tendência que traz disrupção para o mercado financeiro. Claro que em cima dos dados, a outra tendência entra sinergicamente, que é a de inteligência artificial. Só em 2016, a gente teve 39 bilhões de dólares investidos em inteligência artificial. Isso está crescendo a todo momento. 80% das empresas são só parcialmente adotadoras dessa tecnologia. Só 20% estão mais profundamente envolvidas. Nós, no Banco Controlantim, temos uma área, eu vou mostrar mais à frente, para trabalhar exatamente com isso. Então, é uma tendência muito forte no mercado financeiro também. Por fim, o famoso PSD2, que é o protocolo de abertura dos bancos, dos dados de cadastro e de algumas APIs de serviços básicos, de saldo de empréstimos, que os bancos europeus, nesse primeiro momento, são obrigados a estar abertos para outros players. Então, você como consumidor, na Europa, você não precisa falar direto com o banco. Se você tem uma empresa que você gosta mais, uma fintech, o banco vai ser obrigado a passar os seus serviços através dessa empresa. Então, essa é uma tendência muito disruptiva e vamos pensando em todas essas tendências, uma sinergicamente sobre a outra. é muita coisa, é muita força de disrupção. E por causa disso tudo, a metodologia ágil está entrando muito forte, principalmente no mercado financeiro, porque quando você faz uma ponte, você constrói um prédio, há muito risco envolvido. Então, a metodologia waterfall já está muito trabalhada em engenharia e ela era usada também em tecnologia. Hoje em dia, como a experiência do cliente é muito importante e o risco de errar nessa interação com o cliente não é tão grande, a metodologia ágil é melhor. Então, nesse slide vocês estão vendo, eu expliquei de forma bastante resumida, que na metodologia ágil você não constrói a roda, o eixo, só para no final você ter o carro. A cada release você está entregando valor para o cliente. Então, você entrega um skate, depois um patinete, cada release desse tem feedback do cliente e isso traz um desenvolvimento de experiência muito maior. E também, no mundo ágil, a hierarquia é menos importante, tem que ter mais empoderamento das equipes. Então, é um método de trabalho bastante diferente e que também coloca um desafio para o mercado tradicional que é o mercado financeiro. E aí, com isso tudo, obviamente que as fintechs são ameaças grandes aos bancos. Esse slide mostra que as fintechs tendem a atacar exatamente os negócios do banco de maior retorno. Asset management, a parte de originação dos empréstimos, pagamentos, são as partes onde os bancos ganham mais dinheiro hoje. porque aquela parte central que dá mais trabalho, os bancos não têm tanta fonte de receita. Então, sem dúvida que as fintechs são um desafio e não falta dinheiro para elas. O volume de dinheiro vindo de venture capital no mundo para as fintechs tem aumentado exponencialmente e com um pouquinho de atraso isso também acontece no Brasil. Esse slide mostra claramente nós tivemos 160 milhões de dólares de aporte de venture capital em fintechs no ano passado no Brasil. Aliás, no ano retrasado em 2016. E o mapa das fintechs no Brasil é algo que já não dá quase para pôr numa página. Está muito grande, principalmente em consumer land, em empréstimos para pessoa física, em pagamentos e em negócios com empresas. Então, o volume de disrupção já está grande aqui. E o crescimento desses segmentos é gigantesco. Só no ano passado, por exemplo, o segmento de bancos digitais cresceu quase 150%. Então, é um crescimento muito alto já no mundo exponencial. Além das fintechs, tem as grandes empresas. Como nós vimos lá, os consumidores já expressam um desejo de ter os seus negócios com o Google, com o Amazon, seus negócios bancários. E não é à toa que todos esses players estão atuando em pagamentos. Temos aí a Apple Pay, Google Pay, o próprio Microsoft investindo, enfim. Todo mundo está aqui circulando o mercado financeiro também nas grandes empresas de tecnologias. E aí, com tudo isso colocado, eu pergunto, será que dá para enfrentar, como foi proposto no tema, as tecnologias disruptivas? Eu acho que é melhor a gente se preparar para surfar. É assim que a gente está atuando no Banco Botorantim. Enfrentar não dá, mas surfar, tornar isso na nossa vantagem, isso dá para fazer. Para fazer isso, a gente precisa do instrumento certo. Não é o instrumento antigo, a gente precisa de uma trancha de surf, entre aspas, para surfar essa onda que vem aí, que é essa onda de mudanças no comportamento e nas tecnologias. E como que a gente faz isso? Primeiro ponto, mais importante, é a cultura organizacional. Só com ela a gente pode evoluir de dados para a informação, para ter o que é o wisdom, a sabedoria nos processos. Trabalhando na cultura, como que é a relação entre as pessoas, tirando aquela coisa de tantos comitês e tanta prisão. Então, esse trabalho não é curto, ele é longo. No Banco Botorantim faz quatro anos que nós estamos investindo. São quatro anos de ondas de investimento em cultura, conversa entre os diretores, entre os executivos, conversas que não são fáceis, porque nem todo mundo concorda com cada ponto que a gente quer alterar, e também não pode ser imposto, então tem que ser um processo de construção e isso vem acontecendo desde 2014 em várias fases no Banco Botorantim. A gente tem trazido no último ano isso muito para a prática, até trazendo alguns hashtags. Então, por exemplo, a nossa parte de protagonismo, que é uma coisa que a gente quer muito na cultura, a gente criou o É Comigo Mesmo. Não tem aquele negócio de quer com outra área. Claro, cada um tem a sua responsabilidade, mas todo mundo tem que assumir como se fosse dele tudo o que aparece. Então, se todo mundo agir assim, fica mais fácil, só para exemplificar um item. Tem vários outros, no caso de governança, que é muito importante, a gente precisa ter governança inteligente para ser rápido e ao mesmo tempo conseguir controlar as coisas. Então, esse é um investimento grande que a gente vem fazendo e ele tem que ser tangibilizado. Como que a gente tangibiliza? De várias formas. Primeiro, no espaço físico. Vocês estão vendo aí fotos de andares e escritórios reais do Banco Botorantim hoje. A gente mudou todo o nosso espaço físico para ele ter uma interatividade, criar uma interatividade maior entre os funcionários. Então, nós temos lousas, nós temos espaços para guardar livros, espaços de convivência, onde a pessoa não necessariamente precisa estar sentada na mesa dele. Um fator importante, mais de 20% dos nossos funcionários estão trabalhando já remotos. Então, nós temos todo um sistema para que, com controle inteligente, para que a pessoa trabalhe remota, para evitar o trânsito. Então, tudo isso vai se compondo, além dos aspectos soft da cultura, da conversa, essa tangibilização. Um terceiro ponto importante é o nosso dress code. Nós fomos o primeiro, que eu saiba, o primeiro banco brasileiro relevante que transformou o dress code como livre. Hoje, no Banco Botorantim, a gente pode se vestir da maneira que é mais confortável. Claro que sempre os excessos têm o seu peer pressure, ninguém vai ter, todo mundo tem aquele medo, puxa, alguém vai de bermuda rasgada, isso acaba não acontecendo, mas, de fato, hoje nós temos dress code livre. Então, espaços físicos, trabalho remoto, dress code, conversa de cultura, quatro anos disso, é o primeiro passo importante para fazer, para se adaptar e poder surfar essa onda de disrupção. Nós montamos um lab, essa é uma segunda frente importante, é um espaço com pessoas, com uma tecnologia separada para que a gente possa ter velocidade de experimentação de várias das tecnologias que estão acontecendo. Então, a gente tem uma agenda de experimentação e eu queria mostrar um vídeo para vocês que a gente fez para o recrutamento de alguns funcionários desse laboratório que mostra claramente esse esforço de cultura já em torno desse recrutamento para o laboratório. Você é do tipo que faz as coisas acontecerem? Acredita que a melhor forma de aprender é fazendo? Para você, a tecnologia veio para tornar o dia a dia muito fácil e intuitivo e a inovação é um jeito de ser, pensar e criar soluções que simplificam a vida das pessoas? Então, deu match, a gente quer te conhecer! Somos o BV Lab, o laboratório de inovação do Banco Votorantim. Esqueça os clichês que você imaginava sobre banco, as limitações criativas e os ambientes formais. Já tem um tempo que a transformação digital chegou por aqui. Somos apaixonados por design e pelo impacto positivo na experiência dos nossos clientes. Somos movidos por novas tecnologias e pela integração de ecossistemas. Se o que te motiva é a transformação, a curiosidade, a possibilidade de criar, explorar, testar e entregar, a gente quer contar com você para continuar construindo o Banco do Futuro. Bom, então esse vídeo mostra claramente que a gente está trabalhando na cultura, na prática e tem sido mais fácil atrair gente boa por causa disso. Outro fator importantíssimo é o cliente no centro. Não dá para pensar só em produto, em rendabilidade de produto. A gente tem que começar a migrar a cabeça para aumentar a pizza de valor do cliente. Para isso, a gente está fazendo um mapeamento de jornada, parece uma coisa óbvia, mas eu te garanto que vários bancos não têm isso completo para todos os negócios. É difícil fazer, entender o passo a passo dos clientes, colocar medida de satisfação efetiva em cada um desses pontos, a gente está trabalhando fortemente disso. Estamos usando data science e estamos melhorando nossos canais digitais de forma muito acelerada. Tudo isso para trazer o cliente final para o centro, porque nós, principalmente na BV Financeira, que financiamos veículos, nós somos business to business to consumer, a gente passa por um lojista, então a gente tem que fazer um esforço para trazer o cliente final para o centro do nosso negócio que estamos fazendo. Inteligência artificial é outra frente, nós montamos uma equipe específica, fizemos recrutamento, temos uma infraestrutura para isso e temos várias frentes que estão aqui localizadas, inclusive trabalhando com speech analytics, video analytics, estamos fazendo identificação de imagem, estamos trabalhando no jurídico, com ações jurídicas, fazendo leitura de linguagem natural e, claro, no crédito, na cobrança e todas as funções normais, estamos usando também técnicas diferentes para inteligência artificial. Além disso, nós temos uma agenda de desenvolvimento bem coordenada que implica em trabalhar todos os nossos canais, trabalhar o desenvolvimento de todas as tecnologias que a gente precisa para estar mais perto, para ter APIs, ter serviços disponíveis para parcerias com as fintechs, isso tudo tem uma agenda organizada. Eu queria exemplificar um pouco do projeto AGE, esse é um projeto nosso de dados, real, e que tinha esse cronograma aqui pensado inicialmente. A gente fez utilizando o AGE e, por isso, tinha uma fase de discovery inicial que foi mais longa do que a gente imaginou. A gente bateu cabeça, entre aspas, e aparentemente atrasou o projeto nessa fase de discovery. Mas depois, a gente entendendo melhor o que aconteceu nessa fase de discovery, foi capaz de acelerar as próximas entregas e as próximas até o ponto da gente conseguir incluir entregas adicionais que não estavam no escopo do projeto e tudo isso sem backlog. Nós estamos falando aqui de experiência do cliente. Então, a gente, nesse caso, é um cliente interno, mas a gente envolveu muito o cliente e está conseguindo andar de forma bastante rápida nessa parte. Nós estamos usando essa tecnologia para vários dos nossos projetos. E isso implica em ter espaços como esse para a fase de discovery. Utilizar técnicas de conversa e de alinhamento. Então, post-its, Kaizen, tudo isso está muito dentro, essas são salas reais de projetos nossos hoje no Banco Futurantino. Além disso, nós temos parcerias. Eu vou começar falando pelo Inova Junto, que é uma parceria que a gente criou com o Banco do Brasil para enviar funcionários das duas casas em conjunto para conduzir projetos na Plug & Play no Vale do Silício. Esse ano foi o primeiro ano que a gente fez, esse ano anterior, de 2017, a gente mandou uma equipe nossa com duas funcionárias e mais um grupo do Banco do Brasil para fazer um projeto relacionado à blockchain. muito aprendizado, muito aprendizado aqui conjunto. Então, essa é uma parceria. Outras frentes estão acontecendo no banco todo, então a gente organizou um fórum de inovação onde a gente consegue saber claramente o que está acontecendo em cada uma dessas frentes sem virar cotovelo, sem, ah, eu tenho que olhar isso? Não, mas a gente tem uma lista consciente onde a gente para frequentemente para fazer um check point de tudo o que está acontecendo descentralizadamente nas áreas em termos de inovação. Isso tem ajudado bastante também. E, por fim, eu queria falar um pouco aqui das nossas parcerias. Com esse mindset de desenvolvimento ágil, de cultura nova, a gente se abriu para parcerias já nos últimos três, quatro anos. Então, a gente fez parceria com a Ideal Invest, que é uma empresa que faz financiamento estudantil, nós somos parceiros dele. Nós somos um dos primeiros parceiros do Guia Bolso, que é uma empresa que traz uma disrupção para o mercado financeiro em termos de conta corrente, porque ela dá statements consolidados de conta corrente para os clientes. Nós somos parceiros e fazemos concessão de crédito. Nós temos uma parceria com a Microsoft, nós somos o parceiro financeiro do Venture Capital da Microsoft, do Corporate Venture da Microsoft aqui no Brasil, e através deles nós investimos nessa empresa que é o Quitar. Nós temos a parceria com o Portal Solar, onde a gente faz financiamento de equipamento solar no Brasil todo, estamos começando a crescer nesse segmento. E, por fim, acho que todo mundo acompanhou a nossa jornada com o Neon. Foi um momento muito interessante, surgiu a oportunidade de o Neon ter um problema com o seu antigo parceiro financeiro e precisar urgente de um banco. O Neon já tinha falado com vários bancos quando chegou a falar conosco naquela sexta-feira fatídica e nós, em três dias, de sexta até segunda, conseguimos negociar condições muito favoráveis para os dois lados, na linha de ganha-ganha e conseguimos virar o parceiro do Neon, trazendo também para nós grandes oportunidades de desenvolvimento no mundo de conta corrente, que não é o mundo onde o Banco Rotorantim hoje atua fortemente. Então, essa experiência do Neon, nós temos vários testemunhos internos na empresa que mostram que ela foi uma coroação desse trabalho de cultura, porque todo mundo foi se envolvendo quase que voluntariamente. as pessoas vieram no final de semana para trabalhar com muita garra e com muita vontade de fazer acontecer e o Neon sentiu isso com o espírito da Fintech que ele deu, deu um match e a gente conseguiu fazer o acordo. Tem até um vídeo que eu queria finalizar a minha apresentação com esse vídeo. O Neon faliu? Quebrou? Não! Então, o que aconteceu? O Neon, banco digital que você já conhece, era formado por duas empresas, a Fintech Neon Pagamentos SA Antiga Controle e o Banco Neon SA, o antigo Banco Potencial. A Neon Pagamentos é responsável por toda a parte de tecnologia, comunicação, atendimento e vendas, aquela experiência incrível que você tanto gosta. O Banco Neon SA, Antigo Potencial, era responsável pela custódia e liquidação do dinheiro, ou seja, as operações financeiras. As duas empresas tinham um acordo operacional. Com a liquidação do Banco Neon SA, nós, da Neon Pagamentos, ficamos sem parceiro para realizar as operações financeiras. Mas isso durou pouco tempo. Em três dias, o Banco Votorantim chegou para nos deixar ainda mais fortes. O sexto maior banco privado do país, agora é nosso parceiro de liquidação de pagamentos e custódia de dinheiro, ou seja, quem processa os pagamentos e protege seu dinheiro. Com esse novo parceiro, trabalhamos em ritmo acelerado para que tudo voltasse ao normal em tempo recorde. E agora, estamos mais fortes do que nunca. E aí? Quer acompanhar de perto nossa revolução? Baixe o app e abra sua conta. Muitas novidades já estão a caminho. E por fim, eu acho que só para consolidar tudo isso, parceria, processo ágil, cultura, é isso que a gente precisa para surfar essa onda de disrupção no mercado financeiro. Muito obrigado. Muitas novidades e aí? E aí?